Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Filipe Luna, muito bom dia, estamos oficialmente aqui agora abrindo as janelas de transferências, especulações, contratações, dispensas, a partir de hoje a gente vai começar a dar um foco maior aqui no canal, no canal, das janelas de transferências dos clubes nordestinos e óbvio ainda falar muito do esporte, quem deve ficar, quem deve sair, técnico Pepa, será que ele fica para a próxima temporada, o que é que está pegando, eu vou fazer um vídeo ainda hoje falando exclusivamente do técnico Pepa, mas esse vídeo aqui é para falar do destaque da Série B, o melhor jogador da Série B, o melhor jogador do esporte, Lucas Lima, o Lucas Lima que finalizou a temporada agora, então oficialmente ele tem que ser devolvido, ele foi devolvido para o Santos, ele não está mais emprestado ao esporte, pelo menos até o final do mês ele ainda tem aquele contrato, depois ele volta para o Santos, vai ter que se apresentar, vai ter que fazer treinamento do Santos, ou seja, ele é jogador do Santos, mas óbvio que o esporte tentaria contratar o Lucas Lima, que ainda tem contrato com o Santos até abril do ano que vem, ou seja, o esporte, se não comprar o jogador, ele perderia o início do campeonato pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e também campeonato brasileiro, o campeonato brasileiro ano que vem da Série A começa em março, porque vai ter o Mundial de Clubes, então a janela vai parar, os times vão parar de jogar futebol ano que vem, se você não sabe disso, fique sabendo, só vai voltar quando acabar o Mundial de Clubes, porque tem clubes brasileiros, Palmeiras, Flamengo, enfim, e o futebol brasileiro vai parar, só que nesse vídeo eu vou trazer a informação de um jornalista, que pra mim, o cara que traz informações exclusivas, pra mim no Brasil, ele é o melhor, que é o André Renan, ele trouxe uma informação quentíssima sobre o esporte comprando o Lucas Lima, eu vou colocar tudo pra você aqui, a gente vai analisar tudo junto, antes de mais nada, é só pedir pra você, ó, se inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente, que a gente tá próximo de bater a nossa meta, cara, de 91 mil inscritos, tá faltando agora, se você tem uma noção, tá? Falando o número exato aqui, tá faltando 136 pessoas pra gente bater a nossa meta de 91 mil inscritos, então clica no botão de inscrever, tá pertinho, cara, plaquinha, tá instigando, então ajuda a gente aí, clica dessa moral, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, e claro, ó, quem avisa, amigo, é, tá? Se você não fez ainda, faça o seu cadastro agora na BetVip, por quê? Vou fazer um sorteio que vai envolver muita coisa, viu? Vai envolver algumas coisas legais do esporte sorteio de Natal, vai envolver camisa, garrafinha, vai envolver aí, por case, vai, ó, vai envolver muita coisa, vou fazer uma cesta de Natal do esporte, então se você quiser participar, clique agora no link da descrição, faça o seu cadastro na BetVip agora, tá? Agora lembrando, é só pra maiores de 18 anos, e joga com responsabilidade, use aquela grana que você usar pra se divertir. Tá valendo a partir de agora, dia 26 de novembro, faz o seu cadastro, que vai ser um sorteio exclusivo pros novos cadastrados na BetVip a partir do dia 26 de novembro. Então clique agora, faça o seu cadastro, que você não vai se arrepender, tá bom? Vamos lá, agora sem perder muito tempo, vamos ouvir aqui o que o meu amigo André Hernan, ele falou sobre o esporte contratando o Lucas Lima, comprando, vamos lá. Lucas Lima, Lucas Lima foi o cara da Série B com o esporte, né, com a camisa do esporte. Falei que o presidente Yuri Romão do esporte, ele me disse que vai, claro, tentar. Ó, só adiantando aqui, o André, ele é amigo, tá? Ele é amigo do Yuri Romão, então assim, ele é um cara que tem boas informações aí com relações, só pra dar essa credibilidade ainda maior. A contratar em definitivo o Lucas Lima, né, o Lucas Lima é um jogador que foi emprestado do Santos para o esporte, ele tava em baixa no Santos, quando chegou, fez um contrato de produtividade, três meses, e aí foi bem no Paulistão, o contrato cresceu, né, ficou maior. Só que depois ele não performou, né, o Lucas Lima não performou, e aí o que aconteceu? Ele acabou sendo emprestado para respirar eles novos e se encontrou, ou reencontrou o bom futebol, né, que é um grande jogador, o Lucas Lima é um excelente jogador, jogador inclusive que chegou à seleção brasileira, e ele se reencontrou no esporte. E aí agora a hora do esporte fazer o quê? O presidente Yuri Romão vai fazer uma reunião com o Santos, com os empresários do Lucas Lima, para poder chegar a essa contratação, né, a contratação desse jogador. Então assim, o Lucas Lima deve dar continuidade, né, esse contrato, ou fazer um novo contrato com o esporte, e ser o cara do ano que vem na Série A, né, ser o principal nome, o pilar do time nesse retorno à elite do futebol brasileiro. Lembrando que, né, o Lucas Lima, inclusive está circulando aí nos vídeos, né, tem vídeos circulando aí nas redes sociais, de um torcedor que abordou o Lucas Lima, um santista, que abordou o Lucas Lima no aeroporto, dizendo, ah, comemorou, tripudiu da torcida, estava embaixo e tal, o cara ficou gravando, eu acho ridículo isso, a atitude ridícula do torcedor, não tem que fazer isso, cobrar a cara em aeroporto, você está maluco, né, coisa de louco isso. Mas enfim, o Lucas Lima é um jogador que certamente vai vestir a camisa do esporte em 2025, presente. Yuri Romão vai fazer todos os esforços para ter o jogador em definitivo. E aí? Opa, foi mal, estava mudo, voltei, 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 desculpa aí. Mas vamos lá, o André Hernan trouxe essa informação, o que é que vai acontecer agora? Vai acontecer uma reunião entre o Yuri Romão, entre o empresário do jogador, que é o Neymar Pai, tá? É o Neymar Pai, se você não sabe disso, o Neymar Pai é o empresário do Lucas Lima, e também com o Santos, para acontecer essa negociação. Qual é a informação que eu tenho, tá? Qual é a informação que eu tenho? Essa informação aí, vou trazer exclusiva para vocês, é de que o esporte vai tentar um acordo para que o Santos reincida o contrato com o Lucas Lima, e aí o esporte assina o contrato com o Lucas Lima de dois anos, tá? O contrato é de dois anos que o Lucas Lima quer com o esporte. Então vamos aguardar para verificar a externa dos próximos capítulos. O que eu acredito é o seguinte, tá? O Lucas Lima, ele tem que ser contratado pelo esporte, e eu acho que ele merece isso pelos serviços prestados que ele teve nessa Série B, sabe, cara? Assim, foi um cara que no primeiro turno foi um jogador muito importante, e no segundo turno foi um protagonista. Ele foi um protagonista no esporte, né? Realmente foi o melhor jogador da Série B disparado, então ele merece sim esse contrato. Agora não se surpreendam, tá? O Lucas Lima está valorizado. Então não se surpreendam se surgirem outras propostas, outros clubes procurando o Lucas Lima para contratá-lo, que vai aparecer. Se já não existe sondagem aí, estou especulando, mas eu acho muito, mas muito difícil que nenhum outro clube tenha contactado agora o Santos perguntando, ó, e o Lucas Lima? E aí, como é que você pode fazer? É uma negociação, está aberto? O jogador quer sair, ele quer ser negociado, vai ficar no esporte mesmo? Não se surpreendam se isso acontecer, porque é um cara que entregou muita bola, e como eu falei, eu falei até em live aqui, né? O Lucas Lima é um jogador que pode entregar muito para vários clubes da primeira divisão. Poderia ter entregue esse ano ao Vasco da Gama, por exemplo, que é numa situação bem complicada, o Atlético Goianiense, que foi rebaixado, o Cuiabá, o próprio Vitória, sabe? Então é um jogador que poderia ter entregue muito na Série A, entregou demais na Série B, sobrou, o cara sobrou. A qualidade do Lucas Lima na Série B, assim, poucas vezes, poucas vezes eu vi numa Série B um jogador jogar o que o Lucas Lima jogou, porque assim, a qualidade é muito acima do normal. Eu acho que joga mais, acho que não, ele joga mais, muito mais do que o Otelli, mas quando você vê o Otelli jogando no Santos, sabe? É uma qualidade muito acima dos outros jogadores, assim, sobra, sabe? Sobra, por isso que o Santos, às vezes, nem jogou um futebol encantador na Série B, mas a qualidade dos jogadores era muito alta e sobrava. Tinha jogos ali que o Santos parecia que não estava querendo ganhar e ganhava, sabe? Porque a qualidade é muito alta. Enfim, quer saber a tua opinião? Comenta aqui, fala o que você acha. Lucas Lima, fica no esporte mesmo, você concorda com o que o André Renan falou, eu boto meu mão no fogo, inclusive, nas informações do André Renan, tá bom? Comenta aí, daqui a pouco eu estou voltando com mais um conteúdo. Um abraço, se inscreve aí, ajuda a gente a chegar hoje, quem sabe, a 91 mil inscritos. Valeu, tchau, tchau.